Pessoal, a gente está aqui na futura instalação da IASAC Terra planagem pronta, drenagem pronta Quem está conosco? O engenheiro Rogério Ortega, representando a IASAC Nosso xará Gustavo, representando a Fiat Doutor Rui, doutor Rubinho, vice-prefeito de som Secretário José Pinheiro, Roberto Barbosa, a engenheira Letícia Nosso procurador Benício A obra logo logo está voltando Já estamos aqui fazendo os ajustes finais para o reinício E se Deus quiser um sonho do povo de Bonito Está sendo concretizado aqui a imagem da PS109